Na hora de abastecer, pode bater aquela dúvida, etanol ou gasolina? Está compensando qual combustível? Eu tenho preferido abastecer com álcool, né? Porque na soma total, a quantidade de álcool acaba que me favorece, né? Está sendo bem mais vantajoso. De acordo com o Procon, o consumidor está enfrentando uma oscilação de preços dos combustíveis e cada centavo está fazendo grande diferença nos gastos do mês. Os fiscais do órgão de defesa do consumidor encontraram variação de 15,67% no preço do etanol. No estabelecimento mais em conta, o litro é vendido por R$ 13,19 e no mais caro, R$ 3,69. Os técnicos do departamento de educação e pesquisa rodam a cidade, identificando esses preços e quando identificam que existe uma disparidade para cima ou para baixo em relação ao preço do combustível, de imediato é encaminhado aos nossos técnicos de fiscalização para que eles identifiquem possíveis abusividades ao consumidor. Na última rodada da pesquisa de preços de combustíveis, os técnicos do Procon identificaram uma grande variação no valor do litro do etanol. Se o consumidor pesquisar, poderá conseguir ter uma economia na hora de encher o tanque. A diferença pode chegar a R$ 25,00. O Procon pesquisou também sobre a forma de pagamento à vista e com cartão de crédito débito. E foi constatado que em alguns estabelecimentos, o acréscimo ficou de R$ 0,10 a R$ 0,20 pagando no crédito, tanto para etanol, gasolina e diesel. Para fazer o levantamento, o órgão visitou 13 postos de combustíveis em todas as regiões da cidade. Existe sim diferença. A gente sabe que um ou outro posto trabalha com uma margem praticamente muito semelhante, mas existe sim a disparidade de preço. Se o consumidor andar, ele vai ter economia. O Manuel Wesley nem pensou duas vezes e optou por abastecer com etanol. Eu acho que a gente hoje com certeza depende muito do valor que o momento oferece. E hoje com certeza o que está oferecendo é o álcool.